Olá galera, tudo bem com vocês aí? Legal? Beleza? Vou fazer um pequeno vídeo aqui demonstrando uma mini shaker que eu ganhei aqui da Mega Não estou ganhando nada para fazer esse vídeo, tá galera? Mas assim, foi um brinde que eles me deram lá, então eu gostei muito Então acho que eu posso ajudar outras pessoas aí a conhecer melhor esse equipamento aqui Que é uma mini shaker Eu falo mini shaker porque ela é pequenininha, mas é muito boa de você usar Ela é potente, tem um design legal na capa Tipo, como se fosse um plástico assim, ouro, algum tipo de misturado assim E nas bordas aqui são cromadas, ou como se fosse uma coisa assim de alumínio e tal, prata, sei lá Mas olha, eu usi o teste dela aqui, cara, vai ser demais Eu achei que quase na hora eu rejeitei o brinde, né? Eu sou cliente da Mega há mais de anos, tá? Uso os equipamentos deles aí, eu gosto muito Eles dão atenção legal pra gente Eu tive um problema aí na máquina e liguei lá e desolucionado o problema Eu já tinha até vencido o prazo da garantia Falei direto com o representante do Brasil O cara foi expulso que a gente pôr E reformou meu equipamento sem custo nenhum Então por isso que eu voltei a continuar a comprar com eles E comprei outro equipamento e ganhei esse aqui do cliente Eu falei, ah, mas eu acho que eu vou querer isso não, vai ser assim pra quem Cara, mas quando eu cheguei em casa, na minha mapearia Fiquei ver o equipamento, testei na minha pele, testei no cliente Desculpa, beleza, coisa ligada, né? Aí elas estão até instalando aqui, mas a bichinha é truta É um tratorzinho, né? Olha, você aí que quer comprar uma cheira mas não quer gastar muito Você encontrou a máquina certa agora pra comprar Pode comprar que a bichinha faz estrago, viu? Se você não tiver comprado Ela é maior como que ela é Paliado é elétrico, bateria e carregado Lama em aço e motos, trinta minutos de autonomia Então, ela conta com o que está escrito aqui Beleza, galera? Vou mostrar um trecho de um vídeo aí que eu fiz com um cliente meu Usando ela aí que você vai ver como que ela deixou Na parte que eu passei ela na tela do cliente Legal, espero ter ajudado aí Ah, deixa eu falar pra você Mais uma coisa, ela vem só com o cabo USB Ela é compatível e conectando no computador No carro Ou em casa, ou em casa do celular, enfim Então, eu falo que ela Faz o serviço que essa daqui faz, viu? Eu tenho afinado aqui, ó Mas, ó Tinha que dar conta do recado também Acho que dá pra brigar as duas aí na função do trabalho Beleza, galera? Espero ter ajudado vocês aí Quem gostou, dá um like aí, compartilha Divulga aí pros colegas aí que às vezes tá precisando comprar uma cheira Pra ajudar no trabalho do dia aqui aí Nosso ganha-pão E não quer investir muito Ó, pessoal, desculpa aí que chegou algum Então, ela tem um resultado excelente aqui Galera É, quando eu compro o equipamento Vai até uma loja aí Que tenha Um revendedor atualizado da Mega aí Peça uma demonstração que você vai Vai ver que realmente O meu vídeo aqui Não é... É lá É que as pessoas que fizeram o teste Realmente não sou eu Ok? Compartilha aí Abraço Aqui é Eu passei um pouco aqui, né? Vou continuar Pra vocês perceberem Que realmente é a marca do outro Excelente, marca Olha 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 Eu tô segurando com uma mão aqui no celular E outra Na... Na... Na mini cheiva Por isso que eu tô... Tem dificuldade aqui que eu tô sozinho, tá? Aí o cliente, o cliente não tem como segurar pra mim aqui Ou tá? Tchau ро... Ai Team máquina aqui Eu sei que eu tô esperando Uh tô junto com a fluir E aí, a máquina é muito boa. Espero que gostou. Tem que entrar aí, pode entrar aqui na máquina. Demora um pouquinho mais do que a... que tem a lâmina vírgula, né, claro. Mas o resultado é meu. Ok? Gostou de um like aí? Compartilhe-se também. Não é verdade não. Quem falou do recado lá, tu vai ver, né? E aí, tem que ir? Recai! Recai!